Fala galera, beleza? Se aqui eu tô falando é o Carlos da Letras, no mais um vídeozão insano aqui pro canal E hoje rapaziada, como vocês viram, a lenda minha tropinha tá aqui novamente E rapaziada, já começando o vídeo que é essa skin insana do Black Olha isso rapaziada, quem lembra dessa skin já vai comentando aí minha tropinha Escolha Royale, mano, já chegou a nova fama lendária rapaziada Olha isso tropa, level 1, ela tava assim, agora ela já tá assim A nossa né rapaziada, a nossa já veio os codiguinhos e nós upou ela, tá ligado? E mano, já deixa o likezão aí, beleza rapaziada? Rapaziada, recarga sorriso maroto, vê essa mochila que é top demais É verdade Combo triplo, hummm A partir de 9 diamantes a gente dá pra tentar pegar essa Thompson e esse carro né rapaziada Deixa eu tá voltando aqui, bora curtir Bora Ah, da hora, outro novo personagem de graça Não, qual será a habilidade dele rapaziada? Qual será a habilidade dele? Vamos ver Outro Revela a posição de oponentes próximos depois do abate Ah, matei um, vai mostrar quem que tá próximo logo a pão Ah, isso é top hein troca É sim E rapaziada, como nós já tem essa fama aqui ó Nós já tá aquela level máximo Deixa eu tá tirando aqui só essa mochila mano Que eu não gosto muito dela aqui rapaziada Eu gosto que fica com a skin secando assim ó Desse modelo tropa Tá ligado né Mano, olha como que tá a nossa fama rapaziada Ó, de arma lendária nós tem todas Tem todas, só não tem essa daqui level máximo né mano Ela é muito cara pra poder tá upando em 900 E depois já é mais uns 6 mil diamantes Então não compensa pra nós O resto tá tudo level máximo né rapaziada Não sei se eu tento upar Vou não Mano, olha isso Ah, será que se eu quiser usar ela do visual Leva um tem como Ah, nunca mais tem como né rapaziada Olha a diferença Ah Ah, aqui no último saia tipo uns caveirinho ó Aí muda quase nada né E mano, deixa eu ver qual gráfico que eu tô aqui rapaziada Gráficos, ultra, alta resolução, sombra ligada E outro brilho né Os outros também é massa né rapaziada Hoje mano, eu quero tá procurando um hacker pra minha x1 Aqui tem coragem Sabe como que eu vou encontrar ele aqui mano Eu vou mostrar pra vocês rapaziada Como você vai tá encontrando o hacker Jeito mais fácil e prático Mano, primeiramente hacker Vou tá criando uma sala aqui Ó Agora eu vou liberar assim rapaziada Eu tô aqui já configurei a sala toda tá ligado Botei a senha Loja competitiva 13 rodadas 1.500 de ouro Munição infinita não Emulador Desliguei né Pra poder entrar os caras Eu vou tá tirando a senha aqui agora rapaziada Pra tá entrando Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou achar o hacker aqui rapaziada Deixa tá entrando todo mundo aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Rapaziada Olhando assim Qual você acha que tem mais chance de ser o hacker minha tropa Bruninho Meliodas Heitorzinho Pocoyo Skrill idiope Teus XT Até agora aqui não vê nenhum nome muito suspeito rapaziada Tá bom Não vi nenhum nome muito suspeito tá ligado A gente dá uma olhada no perfil assim É prévia Ranqueada Ó Olha a taxa de capa dele Tá 33 Esse daqui já não é hack rapaziada O Bruninho Já dá pra saber que ele não é Meliodas também não tá muito com cara Até agora mano Parece que não entrou nem Esse Skrill idiope aqui Pode até parecer tropa Ó Vermudinha Prévia rapaziada Deixa eu tá entrando na ranqueada Tá cheio de capa dele Tá 75 Não O hacker tem que ser mais O hacker tem que ser mais um pouquinho É verdade Pelo nick rapaziada Quando o cara tem um nick bem assustador assim É que nenhum Nenhum até agora rapaziada Tirei todo mundo Vou tá tirando a senha de novo aqui agora Vamos ver se aparece algum suspeito Tropa Até agora nenhum também mano Ó P9 Bente Veloso grande rapaziada Veloso grande Vamos ver A gente tá vendo aqui em ranqueada 75 Taxa de capa Não Tá tirando João XL Não Alpha Não 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 Isso aqui não Pitico Calão Vamos ver rapaziada Ó bronze Vamos ver Tranqueada Mano Não vai achar um hacker aqui Rapaziada Não perda de tempo E aí tem Pro dois emulador Rapaziada Mira XRC Não Acho que esse cara não é hacker Não Pro mais É mano Pra nós achar um hacker aqui Vai ser meio complicado Achei que seria mais fácil Tropa Tipo se não for um hacker Pelo menos eu quero alguma Né Alpha 2x Não Até agora nada Troca Um dois assistindo Opa Esse aqui tem cara Rapaziada Ó Esse aqui tem cara de hacker Rapaziada Esse aqui ó Esse aqui que tá telando MVLA Ixi Ele calve Negócio que esses caras Tem muitas esquinhas Não tem cara Muito de ra 16% Meu Deus Vai embora Soluço X Não JG Zinho Hopes Hopes Esse cara tá muito Não Isso aqui não tem não É 87,50 Tá Apega de 20 Suspeito Otário Suspeito Soluço Esse roupas Aqui é o mais Perigoso até agora Esse aqui não Tá tirando Tá tirando Mano também difícil De encontrar Aqui Troca Mano É que esses Emuladores Entra Chamam os Vai Mano Esse roupas É o mais Suspeito Até agora Ele acha Que ninguém Vai ver Troca Ele acha Que ninguém Vai ver Uma vez Prévia Três partidas Era Batman Eu vou botar Esse cara Para expectar E vou botar Ele aqui Morreu Para sobrevivente Quero Encontra Os dois Vai Que Rapaziada Vai Que Ele é Hacker Troca Eu vou Contra Esses Dois Quero X Outra Hacker Ao Vivo Troca Ele é Dois Rapaziada Um Ali Não tem Skin Tem Nada E o Outro Tem A taxa Capa Bem Alta Apaz Esses Foram Os Mais Suspeitos Que Encontrei Os Sou Eu Já Matei Um Faço Velo Na Frente Outro Aqui Ai Ai Eita Pega Mano Rapaziada Eu Que Sou Hacker Minha Tropinha Ai Calico Oxe Como é Esse Cara Pegou Essa Foice Pergunta Propost Superando Mano Eu Não Dei Nem Tempo Para Para o Primeiro Cara Mostrar Se ele Era Hack Ou Não Agora Eu Vou De Um Mano Mano Não Quero Nem Dar Esperança Mano Por que O Hack Rapaziada Desculpe Mas Sou Eu Vamos Lá Eu Estou Meio bugado Hoje Rapaziada Bora Rapaziada Eu Quero Que Esses Caras Aparecem Aqui Ai Calico Esse Cara Já Deu Um Tiro Tropa Eu Nem Dar Mole Para Ele Troca Ó Deu Capa Cadê O Cadê O Sem Skin Rapaziada Cadê O Sem Skin Eu Acho Que Aquele Cara Ali Ai Calica Eu Deu Desculpe Será Que Eu Compro Um Regis Para Testar Você Quer que Eu Faça Um Desse Não Sei Se Pode Ou Não Eu Entro Na Conta Boto Regis Tô Brincando Rapaziada Ainda Bem Mano Acho Que Aquele Cara Llagou Rapaziada Nem Esses Caras Não Tão Suspeito Rapaziada Não Tão Suspeito Rapaziada Ai Tomei Capa Já Mano Que Isso Mal Opa Outro Capa Ativou Hack Mano Que Boa Ó Tem outro Cara De Ah Velho O cara Ativou Hack Mano Como É Que Ele Me Deu Capa Só Capa Mano Quero Achar Esse Hack Zinho Como Assim Os Dois Oi Esse 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 E Esse Aqui Sabe Jogar Mano Como Ele Me Deu Capa Dessa Justança Tropa Eu Mal Dei A Cara Mano Será Hacker Possível Não Mano Vocês Vai Ver Mano Baixei Minha Sense De Um Lado E Do Outro Começou Bugar Bugou De Novo Mano Bora Da Cara E Vacilão Não Sei Que Meu Capo Senhor Nem Vem Opa Deu Cabinho Ali Deu Capo Aqui Sabia Que As Caras Suspeito Mano Mas Isso Aqui Não É De Ser Chamado De Hacker Não Mano Eu Comprei Errado Tá Mudando Minha Sense De Novo Pra Minha Desculpa Bota Geral No Zero Na Tropa Bora Rapaziada Sense Hacker Hacker Tomei Capa O Tá Passando Por Ali Acho Que Ninguém Vai V Mano Eu Comprei Errado Tropa Bota Paciência Que Tava Pronto Rapaziada Vou dar nem chance Pra eles Agora Tava só brincando Com vocês Verdadeiro Hacker De tudo Sempre sou eu Tá ligado Tem uma caixa Me atirando Não Cagão Sem exceção Morre então Seu bosta Morre então Seu bosta Já comecei tomando Capas Mano É impressão Minha o cara Atravessou Ah Imortal Mano Toma Toma Rapaz O hacker Sou eu Hacker Sou eu Rapaz É louca Rapaz Vocês viram Né mano Dei uma brincadinha Com eles Aqui E aquele cara Tava muito Imortal Com meu gosto Mano Não sei se Meu time Tava contando Se eu tava Lagado Que que era Rapaz Rapaz Eu vou dar uma corrida Deles Aqui Esses caras Não errar Que eles jogam Bem Rapaz Eu vou pegar ele Agora O capa Rapaziada Não quero continuar Com isso Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Mano Comenta aí Que que você acha Desses caras Suspeito ou não Ou eles jogam bem Deixa o likezão Tamo junto E é nóis Olha o rapaziada Tchau 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 Tchau